Resumo oficial do capítulo da novela Um Lugar Ao Sol que vai ao ar nesta sexta-feira dia 12 Por favor deixa muito like nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative as notificações Na sua opinião você acha que foi legal o Renato ter morrido logo no começo da novela? Sim ou não? Deixe seu comentário que darei um coraçãozinho para você Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela Sexta-feira dia 12 de novembro Christian aluga um quarto em uma pensão para Ravi E pede que o amigo pegue seus documentos com Lara Ravi se sente incomodado de ter que mentir para Lara Christian ou Renato descobre que tem uma conta conjunta com a mãe no banco Castilho deixa claro para Santiago que ele deve parar de trabalhar por causa de sua saúde Tullio reclama com Ruth por achar pequeno o valor que estão desviando da empresa de Santiago Helenice estranha a forma como Renato ou Christian a trata Ravi afirma a Christian que não quer participar da história que ele criou e que prefere voltar para Goiás Christian pede Bárbara em casamento Christian e Santiago trocam elogios Christian ou Renato é conduzido a seu casamento por Ravi que é seu atual motorista Lara vê o carro de Christian passar Noca fica preocupada quando a neta lhe diz que viu Christian Bárbara se desespera ao saber que Christian ou Renato ainda não chegou à igreja Ravi aguarda Christian decidir sobre seu casamento com Bárbara Essas serão as cenas do próximo capítulo da novela Um Lugar ao Sol Se você está gostando dos vídeos por favor inscreva-se no canal e ative as notificações Para receber os próximos resumos da novela Um Lugar ao Sol Eu te vejo no próximo vídeo um grande abraço fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho